Bom, passe para o Wellington Rato, domina ainda no campo de defesa do São Paulo Faz o lançamento longo na frente e que lançamento para o Caleri Terminou com categoria, invadiu ela, tocou no gol, no gol GOOOOOOOL Tricolor Caleri Jonathan Caleri, número 9 Mas que lançamento espetacular do Wellington Rato Lançamento para o Caleri, ele dominou com categoria ao seu estilo Aliando raça e técnica, protegeu a bola, invadiu ela e tocou Na saída do Cássio, para o fundo do gol do Corinthians Golaço de Caleri, abre o placar para o Tricolor Viva Caleri, o que ele está procurando? Seu placar? Está 1 a 0 o Tricolor Viva Caleri Viva Caleri Viva Caleri Viva Caleri Viva Caleri